E galera que fala o Pira, e nesse vídeo a gente vai estar testando a Arvola do Falcão de novo, só que dessa vez a versão atualizada dela é com o catarizador e com o perk que antigamente era um ponto de interrogação, né? Agora finalmente você pode fazer a missão e pegar com o perk decente, que é um verdadeiro perk, vamos dizer assim, né? O meu drop com o olho da tempestade não é um dos melhores, não é um dos piores, talvez seja um dos piores mesmo, mas o dos melhores seria a ventania mortal, telêmetro, saque rápido, tem um monte aí, excesso talvez seja o mesmo patamar do olho da tempestade, mas é isso, galera. Agora, o catarizador dela aumenta o tamanho do carregador, de 8 para 9, com cedo maior manuseio, velocidades de recarga e alcance da arma com base no número de akumovos da carga paracasual, que é o perk principal dela, né? Que é isso aqui. Agora, esse é o vídeo, o estado de caçador, preto do noturno e bora lá pro vídeo. Então, galera, bora lá. Você está aqui, como é que ela tá, né? Faz algum tempo que eu já não uso ela. Tá, os caras foram pra B, eu acho. E o cara vem atrás de mim, eu acho. Acho não, né? Mano, peraí que eu quero fazer um combo. Nossa, errou o tiro. Meu Deus, que tristeza. Foi. Mais um. Dei dois steps, de boa. Vou ver esses quatro aqui, o que é bom, né? Cara, na esquerda? Eu vim pra esquerda, amigo. Dá uma granada ali. Não quero perder o... Vezes cinco aqui, por isso que eu tô mais... É, jogando mais cuidadosamente, né? Vezes sete. Vezes oito. O que foi? Peraí. Meu Deus. Calma aí. Tá vendo três minutos, tá? Mano. Ai, meu Deus. Mano, o que é que esses caras tão fazendo, velho? Eu não conseguia sair dali. Tinha um mirando em cada canto, velho. Foi. Mais um. Foi. Mais outro, de boa. Vezes quatro aqui. Vezes cinco. Vezes seis. Nossa, eu errei o último cheiro muito fácil, velho. Foi. Peraí. Vou pôr um pouco aqui. Vou pôr uma granada ali. Carregar. Mano, tá tipo todo mundo aqui, velho. Não tem vez. Opa. Mano, se isso aí me pegasse, velho. Hum. Foi. Nossa, velho. Mano, os caras tão parados, velho. Que que é isso que eu tô jogando, mano? Eu não consigo... Ruxar nos caras porque eles tão parados. Eu não consigo tirar proveito da alfacão porque eles tão literalmente... Um do lado do outro. Foi. Peraí. Foi. Nossa, velho. O cara conseguiu me acertar com... Com o negócio do downblade ainda, como ninguém sabe. Caralho no fundo. Foi. Mano, acertei a GS, mas... Deixa eu separar casual, beleza, né? Ok. Isso aí foi falsificado. Ok, mano. O cara é um ruxete pesado, velho. Mano, eu acho que tava batendo alguma parede ali dos meus tiros, velho. Não é possível. A mira tava com a... Se não tava na cabeça, tava muito perto, você vê. Foi. Caralho já. Tirar proveito máximo. É. Esse aí tá muito longe, eu falei. A minha esquerda. Foi. Mano. Velho, é uma coisa. Tem uma coisa que eu não aguento mais no Crisal. É realmente Stasis, velho. O cara me tá com uma Shuriken e eu não consigo fazer nada, velho. Acho que não tem coisa mais ridícula que isso. Tirando Super Titã. Imbecil demais, né? Não tiro. Bom cheiro desse cara. Aqui mesmo, velho. Caramba, eu morro. Eu dou o respawn ali e o cara dá o respawn aqui também. Ok. Faz total sentido. Cadê o cara? Não é isso. Mano, como é que você não morreu, velho? Acho que eu tava... Praticamente não é a tua cara, velho. Foi. 2x4, 2x5. Acho que 2x5 não mata, né? Não. 2x4 é menor. Foi. Eu esqueço que você não perde o perk com... Confundo com o Memento, que aí quando você troca de arma você já perde o negócio, mas... Ó o que mano é esse, né? Foi. Calma aí. Nossa, mano. O mesmo cara engoliu o 612. Quando você pega o perk da Rockman é muito bom, tipo... O som que ela faz, aí... É muito foda. Mas o resto, acho que... Realmente, mano. Quando você habitua com 120 é complicado usar o negócio. Pô. Seguro tiro é definitivo. Que merda, velho. Ia pegar o perk nele, aí a gente ia mirar no cara atrás. Ok. Cadê o cara? Ó... Fica aqui. Foi. Foi também. Meu Deus do céu. Como errar tiro e como errar tapira. Eu jurei, cara, que eu continuo andando pela escada e não virar ali. Tiro. Beleza. Beleza. Mateu o cara. What the fuck? Não. O cara é minha esquerda. Minha direita, na verdade, não. O bom desse cara aqui é que eu tô formando um perk nele, literalmente. Ele tá passando toda hora na minha frente. Tô adorando esse cara aqui. Mate, mate, morreu. Mano. Mano, pesada, velho. Olha esse cara, velho. Meu Deus. Tem coisas no Krizol que é... Surpreendente. Como é que elas estão aqui, né? Tem coisas realmente coisas que eu... Olha, eu vou caçar você. Só porque você me encheu o saco de pesado, velho. Só por causa disso você mereceu, velho. Meu Deus. O cara foi derretido. Não, mano. Eu fiquei bugado, né? Naquela beirada do negócio, velho. O cara aqui na esquerda. Oi? Também? Como é que eu tô vendo todo mundo? Ah, meu Deus. Tiro. O cara me deu flint, velho. Como sempre, né? Meu Deus do céu. O cara tá super. Mano. What the fuck, velho. O que você tá fazendo? Mano, como assim, velho? O cara só usou super pra mim, velho, né? Bota aqui, meu. Aí, fodeu. Aí, complicou a situação. Meu Deus. Aí, mano. Ah, esse super que dá o trekking estúpido, velho. Bom. Ora, bora ver quantas skills. Foi uma partida boa. É foda. Flint fode a... Mano, fode muita coisa aí no... Com a necessidade primária, né? Tipo, eu vi o Flint mais duas vezes ali, sim. Com o perk que podia ter dado a kill muito fácil. Bom, ora. 50 kills. 4.46 KD. É... Ao lado do Falcon, melhorou muito. Infelizmente, o que eu tenho... A que eu tenho, no caso. É o Ilha da Tempestade. Não é Vitania Mortal. Acho que é o nome português. O Telêmetro. É... O Sec Rapid, mesmo. Então, não é das melhores. Talvez seja uma das piores, até. Mas... É isso, galera. Façam uma missão. Até sempre pra vocês. E nos vemos no próximo vídeo. Vamos. E nos vemos no próximo vídeo.